Betão, olha aí Betão, cadê lá daqui ó, tá o companheiro Raul ali, tá lá, tá lá, tá lá, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, pulou não, pode parar, o barão tá nela, o barão tá nela, o barão já tá lá de nela, pode cercar, cerca Betão. E aí galera, o corpo pulou aqui já, o corpo pulou aqui ó, e aí, por agora! É isso aí galera, tá aqui hoje de novo, fazer um controle aqui, mas ver o que vai dar aqui, vamos ver. Aí galera, ó, deixa eu pôr uma porcona, agora tá aqui ó, Betão, olha aí Betão, cadê lá daqui ó, tá o companheiro Raul ali, vai soltar na porcona ali agora, porcona passou aí. Ó o barão tá tirando, ó, o barão tá tirando. Vamo! Totó! Cadê ele? Já pegou a Tria Tchau, 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 vem, vamo! Vamo! Tá lá, tá lá! Vamo! Tá aí! Tá aí! Tá aí! Pera aí, pera aí! Vai, vai, vai! Quer ir por baixo? Ah, não vai pular pra baixo não, Betão! Pega o outro cachorrinho ali, ó! Ele apanhou também Apanhou a taca no baral ali que chegou o carca-fogo Tá muito forte não, Lu! O outro também, eu vi que ele tá barbudo! Tá até duro! Carca loira? Ah, eu não vi! Está aí, vamos! Vai, tá com a rodada! Vai, vai, vai! É um pulo! Não pulo não, pá para! Deixa ele alinhar Afora e para dar ouvido Pulou, pulou Que, que, que Que, que, que Que, que, que Que, que, que Para aí, Betão, para aí, Betão Que, que, que Para aí, Betão, para aí, Betão Aqui, 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 aqui Aqui, nega Aqui, nega Para aí, Betão, para aí, Betão O barão está nela, o barão está nela O barão já está latindo nela, pode cercar Cerca, Betão Vou mandar a caminhonete, vamos embora Vai nada, pode mandar embora Vou mandar embora Vamos Espera aí, pera aí, o Maurinho está vindo Não volta Olha o barão, já está lá na puta pariu Robertão, vê se você consegue escutar O barão já está latindo nela, Robertão Vai, Raul Vai escutando Olha, agora eu achei que ela ia me pegar, cara Ela deu um Faleta, porra Também se me segurar mais Tem que ir lá no de baixo Desce, desce, desce Espera aí Para aí, para aí Desce Espera aí, para aí, para aí Foga aí Olha, e eu se eu fosse o 6, desci lá no canto da mata Vai lá que eu vou ficar aqui Está tocando aí, olha Afoga então, afoga aí O que é lá para frente, não sei de betão Está bom, está bom Está bom, está bom Vai lá na mata Pode correr lá na mata de moto Deixa eu pegar a carona Vai lá na mata de moto Vai lá, até essa aqui foi bom Volta lá no onde mais soltou os cachorros Volta no onde mais soltou os cachorros Que perigoso ela pular lá de volta Volta lá, Raul Eu vou lhe ver se ela já pulou aqui, olha Betão Para um late bem perto Quando ele late Vem aí, vem aí, vem aí Pulou, pulou, pulou Pulou, pulou betão Pulou betão Pulou Aliás Ô Maurinho Sentindo a usina Nessa mata que você estava Sentindo aquele carregador mestre Naquela mata que você estava Copiou, Maurinho sentindo a usina vocês veem aquele monte de monte de pé de coco que tem no meio do pasto aqui no alto tem aquele monte de pé de coco no meio do pasto beleza, já pulou lá tá indo aquele sentido, aquele monte de pé de coquinho que tem no meio do pasto, aquele sentido vai querer ganhar essa mata aí embaixo aí galera, o porco pulou aqui já pulou aqui vindo a cadelada, vindo pra trás aí a cadelada vem vindo hein Betão, cerca, cerca aí galera cerca embaixo aí cerca embaixo que? que? tá no cunho, tá voltando aah o 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 que é isso? Pulo, 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 pulo Pulo, 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 pulo Pulo, pulo Só peço a cachorra Na praia Betão, na pulo na beta Ta bater nos cachorro, carai, ta bater Parou duro, parou duro, parou duro A CIDADE NO BRASIL 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 BETÃO 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eee porcora, eee os meninos, ta no sal, no meio da testa ta no sal, ta no sal, ta no sal Albertão, ai galera ta ai o arcona ai o arcona ta no grampo em, meu amigo Maurinho aqui, valeu Maurinho, o joinha ai valeu, ta no sal, ferramenta, puxa ela ai Maurinho, a poca pegou aqui agora, a poca é gorda, positivo, positivo, vai alinhar a cadeirada já, vai alinhar a cadeirada Música 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 Música